Eu sinceramente vim lá do sertão Moro na cidade, sou um cidadão Mas quero que as flores brotem no chão Tomando o lugar do temível canhão Mas quero que as flores brotem no chão Tomando o lugar do temível canhão Eu quero que os homens de poder na terra Acabem com a guerra da devastação Preservando a mata pro bem da nação Pra que os animais vivam em união Preservando a mata pro bem da nação Pra que os animais vivam em união Por ser cidadão sou um sujeito esperto Pois creia é certo o que digo, irmão Nos versos tão simples desta canção Animais merecem consideração Dos versos tão simples desta canção Animais merecem consideração E assim me despeço com uma intenção Que o seu coração bata forte no peito Quando achar direito matar um leão Fazer um tapete ganhar um milhão Quando achar direito matar um leão Fazer um tapete ganhar um milhão